Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais uma aula de costura e como eu tinha prometido pra vocês, hoje eu vou mostrar como se faz costura inglesa e costura francesa, que são costuras mais chiques, né? Que dão um pouquinho mais de trabalho, mas que a peça fica com acabamento muito melhor. Essas costuras são mais difíceis de se encontrar, geralmente nas lojas mais populares, né? A gente encontra mais costura reta com overlock ou galoneira, essas coisas. Mas eu vou mostrar hoje a francesa e a inglesa pra vocês, como se faz, tá bom? Vamos lá! As duas costuras são super fáceis, então eu vou mostrar pra vocês. A primeira é a costura inglesa. Como eu falei também no nosso último vídeo, costura inglesa e francesa, às vezes os livros trocam de nome, dão o nome de inglesa pra francesa e assim por diante, tá? Então eu vou mostrar as duas e aí você escolhe qual que vai se adequar melhor pra sua peça. Como você pode ver aqui, ó, a costura inglesa, ela fica assim, super bem acabadinha. Costurei no preto, senão vocês não iam enxergar, não é mesmo? Ó, tá? E a gente começa a inglesa como? Peguei aqui um retalhinho pra vocês verem. E basicamente, a coisa é simples, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse tecido e vai costurar meio centímetro, tá? Vai pegar e costurar meio centímetro, depois a gente vai virar, né? Eu vou simular pra vocês entenderem. Aí a gente vai, ó, risquei até pra vocês verem. A gente vai costurar aqui em cima e depois a gente vira e costura com meio centímetro ou costura com um centímetro, tá bom? E aí já vai ser simples, né? Super fácil. Aí já vai ser a nossa costura inglesa. Aí aqui eu vou mostrar na máquina pra vocês, tá? Mas a gente já fez uma marcaçãozinha aqui de meio centímetro. Aí, né? A gente encaixa direitinho. Minha máquina é um pouco barulhenta, viu? Vou costurar rapidão e eu desligo. Pronto. Fiz a primeira costura, que é a com meio centímetro. Aí eu vou cortar aqui pra vocês. E aí aqui, gente, a gente tem duas opções. A gente pode refilar aqui. Eu gosto de refilar, mas dependendo do tecido eu não refilo não, porque pode esgarçar e abrir a costura. E aí aqui eu posso refilar ou não refilar, tá? E aí agora a gente vem com ferro de costura, com ferro de passar, quer dizer, põe um paninho embaixo, né? Aí pega, ó, pega o ferro e vai só abrir essa costura. Ó. Aqui. Aí você abre. E você vai costurar aqui de novo, ó, tá? Aí você pode fazer tanto uma costura de um centímetro, quanto de meio centímetro. Aqui, ó, eu vou fazer uma de um centímetro, mas aí vai da sua margem de costura, né? Quando você for fazer a modelagem, você que vai ver qual a margem que você vai deixar, tá? Ó. Soltou. Soltou a minha linha. Vou pôr de novo. Pera. Pronto. Já a linha, né? Aí, ó, você vem e costura. Com a sua margem de um centímetro ou de meio centímetro e pronto. Pronto. Fofíssima, ó. Vai ficar super bonitinha e vai ficar um ótimo acabamento na sua peça, né? E vamos pra francesa. A francesa, gente, é essa que eu já mostrei pra vocês, que ela tem duas costurinhas, né? Geralmente a gente usa em camisa masculina, tem ela, e em outras peças também, e fica super legal. E a francesa também muda mais a parte de margem de costura, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Na francesa, a gente vai fazer o quê? A gente tem um lado e outro lado. Em um lado, a gente vai fazer uma margem de costura de um e meio, né? As margens de costura da francesa são diferentes da inglesa. Então, a margem de costura da francesa aqui tem um e meio, tá? Um e meio. E aqui, desse outro lado, vai ter só meio. Eu tô marcando pra vocês poderem visualizar, que eu sei que é mais complicadinho, né? Então, só pra vocês verem aqui. Ah, que feio. Não, vou fazer de novo do outro lado. Ó, meio centímetro. Então, um lado da roupa vai ter um e meio, e o outro lado da roupa vai ter meio centímetro de costura. A gente faz bastante em camisa masculina, mas também tem peças femininas de alfaiataria que comporta muito bem também. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui com um centímetro e meio de costura, e aqui com meio centímetro de costura. A gente vai pegar os dois, e ó, você tem que fazer isso aqui. A gente vai encaixar um tecido no outro, e aí vai ficar realmente essa sobra aqui, tá? E aí, aqui embaixo tem um e meio. Vamos conferir o e meio? Pra ver se tá certinho. Ó, um e meio. E aí, eu vou explicar pra vocês como que faz, tá? Pegou o e meio, separa aqui, e agora a gente vai costurar esse um e meio. Bem aqui em cima desse meio, do lado que tá meio, entendeu? É super fácil também, gente. Depois que a gente pega o jeito, é super tranquilo. Retrocesso sempre, né? Por favor, retrocesso. Pra sua peça não abrir. E aí, você vem, costurou. Costurou aqui, ó. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Esse lado, que tem a mais, ó, abre a sua peça. E esse lado, que tem a mais, que é o de um e meio, a gente vai dobrar e vai costurar, ó. Esse lado tem meio, e esse tem um e meio. E você vai fazer o quê? Ó, o pulo do gato. Você vai pegar, ó, aqui, dobrar até encostar aqui, que vai ser a margem. E dobrar de novo. E aí, dobrar de novo, e você vai despontar. Fechou? Vamos entender de novo? Ó, meio centímetro, um centímetro e meio. E você vai dobrar. Dobra aqui, pra dentro. E vai dobrar de novo. E aí, agora, você dobrou. E aí, é só passar mais uma costura aqui, ó. Tá? Aqui em cima. Que aí, desse lado, vai ter duas costuras. E desse lado, só vai aparecer uma. Que é a que a gente vai fazer agora. Legal, né? Ó, aí, esse lado tem duas costuras. E esse lado, só vai aparecer a última costura feita. Fica, gente, um ótimo acabamento. Ó, não vai ficar nada, né? Esgarçando e tal. E essa foi a francesa. E essa foi a nossa aula sobre costura inglesa e costura francesa. Espero que vocês tenham gostar. Continuem me seguindo. Já se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse tipo de costura. Se você já sabia fazer. E se você gostou de aprender. Espero que vocês usem, tá? São costuras bem legais e ótimas opções pra quem não tem overlock. Ou pra quem quer um acabamento bem legal nas roupas. Fechado? Beijo, gente. Até mais.